E aí galera do T-Motoros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo, curta, compartilha o vídeo para nos ajudar, ajuda bastante quando vocês fazem isso, a movimentar cada vez mais, a gente crescer cada vez mais, isso também faz com que a gente consiga fazer todas as matérias para vocês, beleza? Siga a gente no Instagram, dtmotorsbr, fique sabendo também de todas as novidades lá e os lançamentos de carros, ok? Quer ser um parceiro, patrocinar o canal, entre em contato no e-mail que está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje estamos com mais um SUV compacto, dessa vez um chinês, que é fabricado aqui no Brasil. Na realidade, a Kaoa assume a Cherry e moderniza muito os seus carros aí, tentando fazer o que ela fez com a Hyundai. Galera, confia então em todos os detalhes de Kaoa Cherry Tiggo 2, que foi promessa aqui no Brasil desde 2016 no Salão do Automóvel. Com relação ao motor, a Tiggo 2 utiliza o 1.5 de 16 válvulas VVT Flex, é o mesmo que equipa o Seller que nós já avaliamos aqui no canal, mas que recebeu melhorias, como no caso, comando de válvulas variável. Produzindo então 110 cavalos na gasolina e 115 cavalos no álcool, tudo isso a 6.000 RPM e um torque de 13,8 kg na gasolina e 14,9 kg no álcool a 2.700 RPM. É um motor bem valente na realidade, é um motor áspero, né? Você vê que tem uma concepção um pouco mais antiga, mas é bem valente e dá conta tranquilamente do peso da Tiggo de 1.260 kg. Com relação ao câmbio, é um automático de 4 marchas, é um conjunto um pouco aí antiquado, perto dos seus concorrentes, que utilizam CVT ou automático de 6 marchas, mas é um câmbio que atende muito bem as necessidades de uma pessoa que usa o carro para o dia a dia. Se você usar ele suave, você não sente as trocas de marchas e elas não te incomodam. Se você precisa de um pouquinho mais de esportividade aí, ou um pouquinho mais de potência, você vai sentir sim essas trocas, mas como a proposta do carro é utilizar ele no dia a dia sem esportividade, o câmbio está muito ok aí com o desrespeito ao conjunto. Este conjunto, então, motor e câmbio, ajuda a Tiggo chegar de 0 a 100 em 15 segundos e uma velocidade máxima de 170 km por hora, com um consumo médio de 7,55 km por litro no álcool e 11 km por litro na gasolina. Este tempo alto de 0 a 100 é muito aí condizente com o câmbio, que tem as marchas muito longas. Vamos só com relação à estabilidade, o Tiggo 2 utiliza direção hidráulica, na realidade é uma direção muito gostosa, não é pesada quando parada, tem direção hidráulica mais pesada que esta, é uma direção bem confortável de verdade. Com relação à suspensão, que foi o que me surpreendeu positivamente, é um carro que tem um comportamento muito gostoso, bem firminho e filtra legal as imperfeições do piso, eu achei que fosse vir um carro molão e não, é um carro bem firminho, bem na mão de verdade. Utiliza a Mac Pearson na dianteira e eixo de torção na traseira e é um carro também que se mostrou estável, principalmente com o controle de tração. Se a gente for parar para pensar que é um SUV, mesmo que seja compacto, a altura em relação ao solo é um pouco alta, então ele acaba rolando um pouquinho, porém o controle de tração atua perfeitamente. Eu gostei bastante aí em teste de alce e até em curva do carro. Vale lembrar também que o carro se torna bem seguro na frenagem, porque possui em todas as versões freio a disco nas quatro rodas. Bom, externamente o Tiggo 2 me surpreendeu bastante por ter um desenho muito bonito, me agradou muito, lembrando aí que o designer desse carro era o cara da Porsche, a Cherry investiu neste designer para fazer o desenho dos seus carros. Na dianteira, galera, bem imponente, com faróis aí de dupla parábola e projetor com um bom acabamento, inclusive com o nome do carro e máscara negra. Possui também DRL em LED no para-choque com detalhe encromado em volta. O para-choque também tem um belo desenho com detalhes de bom gosto em preto e com a parte inferior em cinza. A grade também com um belo acabamento encromado, ostentando o logo aí da Cherry e o desenho é em colmeia. E o capô, galera, também tem vincos bem marcantes aí, o que deixa o carro mais robusto e imponente. Na lateral, possui vincos aí que vão do paralama dianteiro e finalizam na lanterna. As rodas de 16 polegadas bem bonitas, polidas e com detalhes em cinza. Apliques preto em volta dos paralamas e inferior das portas com retrovisores e maçanetas pintados na cor da carroceria. Lembrando que a maçaneta também tem um detalhe cromado e o retrovisor tem setas de direção. Possui também rack de teto na cor cinza. Na traseira, muito bonito aí também, eu gostei muito do layout dessa traseira, achei bem legal. Com detalhes para o para-choque, bem robusto e com detalhes em preto e cinza também na parte inferior. Luz de neblina na traseira no para-choque. O porta-malas aí possui um filete cromado que liga uma lanterna a outra, vai de uma luz de ré a outra, ostentando também o logo da Cherry. A tampa com um desenho bem bonito também, com um aerofólio integrado. Possui também sensor de estacionamento e câmera de ré. E na tampa do porta-malas, o nome Kaoa Cherry e o nome do carro Tiggo 2. Internamente, pessoal, o carro, apesar de ter um desenho simples, não é nada que chama, que grite, que chama muito a atenção, mas é um desenho muito bonito. As portas aí com acabamento bom também e detalhes em cinza na maçaneta e puxador das portas. Com botões de vidro elétrico no apoio de braço e um detalhe que imita fibra de carbono aí em volta da maçaneta. Legal também é que a porta se encontra com o painel. O painel, apesar de simples, conta com bom material e tudo muito bem encaixado, com detalhes aí que imitam fibra de carbono e vai na parte central de um difusor de ar ao outro. Essa imitação de carbono é a mesma coisa que acontece com a porta. Os difusores de ar têm detalhes em cinza e preto brilhante. A diferença para os difusores é que os laterais são redondos e o central é retangular. A parte central do painel aí tem um detalhe também em preto brilhante. Abaixo tem os botões de ar-condicionado, controle de tração, também com detalhezinho cromado e preto brilhante. Alavanca de câmbio em preto brilhante com detalhe cromado também de bom gosto, bem acabado. O volante multifuncional é muito bonito com detalhezinho cromado e revestido em couro. Com botões do computador de bordo, piloto automático e rádio. O painel de instrumentos conta com contagiros e velocímetro analógico e computador de bordo digital no centro do painel. É um computador de bordo bem completo, inclusive com monitoramento de pressão dos pneus. Nesta versão ele vem bem completinho aí com piloto automático, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, teto solar, airbag, ABS. Os bancos são em couro com detalhes da costura em laranja. Multimídia de 8 polegadas, sensível ao toque com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto. É uma multimídia bem completinha aí e bem funcional. Possuindo também tomada de 12 volts e entrada USB. Tem uma posição de dirigir legal, eu achei até um pouco alta aí, eu fico bem perto do teto. Mas é uma posição de dirigir bem legal e acomoda quatro ocupantes tranquilamente. Lembrando que tem cinto de três pontos e encosto de cabeça para os três ocupantes traseiros. E o porta-malas deste carro é muito bom, com 420 litros. Bom, galera, é isso aí, vamos lá. Sem lembrando que eu estou com o aparelho ligado na ECU do carro, modo eSport e controle de tração desligado, beleza? Bora! Bom, galera, e é isso aí. Viveram 15,1 segundos de 0 a 100, bem em cima do que a marca divulga. E condizente aí com o câmbio de quatro marchas mesmo. Não dá para esperar muito mais do que isso. Mas lembrando que não é a proposta do carro ser esportivo. Valeu! Bom, galera, e a conclusão não poderia ser diferente. É claro que eu teria a Cherry aí. Me surpreendeu muito com o Tiggo 2. O carro tem um comportamento muito bom com relação à sua suspensão. Gostei bastante, realmente, do carro. Um carro valente. E lembrando aí que o custo-benefício é muito legal também, porque oferece vários itens opcionais, inclusive com o teto solar, num preço super acessível. Lembrando também que a Caoa Cherry entrou na briga aí, colocando três anos de garantia total dos seus carros e cinco anos de garantia de motor e câmbio. Ou seja, uma segurança maior para quem compra o carro também. Galera, eu queria agradecer muito aí a Caoa Cherry aqui de Campinas, que fica localizada na Avenida José de Souza Campos. O endereço está passando por embaixo para vocês aí. A concessionária ficou bem legal. Eles estão mexendo em algumas coisas ainda, mas muito bacana. A localização muito legal. Venha conhecer os carros. Obrigado, Danilo. Obrigado, Gilmar, que me ajudou. Danilo, gerente, né? Muito obrigado de verdade. Bom, e sempre lembrando então, galera, use sempre cinto de segurança para todos os ocupantes. Se beber não dirija, celular não combina com direção e autódromo é sempre a melhor opção. Muito obrigado. Valeu. Fui.